E aí, tudo beleza com você? Eu espero que sim, eu sou Afonso Alcântara, especialista em tráfego pago e marketing digital há mais de 10 anos. Como você pode ver, a minha voz tá ferrada e só por isso eu já mereço um like, porque pra gravar esse vídeo, meu amigo, tá osso. Então, já deixa o seu like aqui, comenta aqui nos comentários essa informação que eu vou te dar aqui agora, se ela é relevante pra você, qual método de pagamento é o melhor para o Google Ads. Se você me perguntasse há, tipo, dois anos atrás, eu iria dizer pra você que o melhor método de pagamento é o cartão de crédito. Por quê? Porque ele não vai deixar o seu saldo acabar. Mas, como a gente tem visto aí diversos problemas com bandeiras de cartão de crédito, contas invadidas do Google Ads, pessoas estourando o saldo, pessoas que configuram conta do Google Ads de maneira errada, equivocada, colocam o saldo, mais um zerozinho de orçamento diário por dia na sua conta do Google Ads, vai fazer o seu faturamento estourar, e o seu cartãozinho de crédito tá lá e não tem como tirar depois que coloca. Então, o melhor método de pagamento pra que você tenha controle do que tá acontecendo é o PIX. Hoje, temos o famoso PIX no Google Ads. Você coloca o saldo, entra na hora, meu amigo. Colocou o saldo, entra na hora e você pode ter esse controle. A única coisa que é desvantagem é que no PIX pode ser que seu saldo acabe e você não veja. Então, você precisa ficar atento ao saldo. Só isso. Ficando atento ao saldo, não deixando acabar, porque deixar acabar o saldo, zerar, não é tão bom assim. Por mais dias, é pior ainda. Por meses, quiçá, a sua campanha já se ferrou. Já fiz um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Busca aí. Não pode deixar zerar o saldo na sua campanha por mais de dois dias, tá? Porque senão, a coisa toda começa a desandar. Então, o melhor método de pagamento não é o cartão de crédito, mas não é o boleto. Porque o boleto, se você paga numa sexta-feira, vai cair só na segunda, tá? Se você paga na segunda, só cai na terça. Então, o melhor método de pagamento pra você hoje é o PIX. Você tem controle do que você tá gastando. Você não vai acumular faturamento lá no seu cartão de crédito pra no final do mês não ter dinheiro pra pagar. Você já paga ali à vista. A coisa começa a rodar na sua frente. Você tem controle do seu saldo e é a melhor forma de pagamento. Aqui, sem dúvida, a gente tem no Google Ads todo o controle de faturamento, quanto você investiu, na abazinha lá, engrenagem, faturamento, você tem o controle de quanto você tá investindo por dia, de quanto você tá investindo por mês e te mantém ali com orçamento seguro, tá? Outra coisa que é importante aqui. Você que quer anunciar aí pro exterior, tá? Pros Estados Unidos, pra Europa e tudo mais, lembre-se que o CPC precisa ser mais alto pra que possa compensar aí essa questão monetária. Se você tá anunciando pros Estados Unidos, tem que aumentar o CPC, porque lá em dólar vai anunciar pra Europa a mesma coisa. Se você puder ter uma conta nativa com a moeda local de onde você anunciar pros Estados Unidos ou pra Europa, é interessante que essa conta já seja configurada desde o início com a moeda pra onde você vai anunciar, beleza? Lembrando que a questão da moeda que você escolhe pra conta da sua conta de anúncio não tem como ser alterada depois, uma vez que ela já esteja aberta a sua conta, tá? Então, fica essa dica aí pra vocês. Não esquece de participar da nossa comunidade no WhatsApp, que é uma comunidade 100% gratuita, que você pode fazer parte agora. É só clicar no link que tá nos comentários desse vídeo e fazer parte, pessoal. Informações relevantes como essa está nessa comunidade. Eu te vejo lá. Eu vou aprovar o seu pedido pra você entrar nela. Beleza? Grande abraço e até a próxima.